Jornal da Semana, com uma operação da Polícia Federal, Receita e Ministério Público, que revelou um esquema criminoso e um desvio de produtos químicos para produzir cocaína e crack. Ah, qual o problema? Quem nunca fez isso? 12 toneladas de substâncias foram apreendidas em uma fábrica na Grande São Paulo. Um dos sócios da empresa é o influenciador digital Renato Cariano. Que isso? Cada milhão... Um milhão de seguidor para cada tonelada de crack. Supostamente. A gente não, nós, imbecil. A empresa produz substâncias químicas usadas em remédios. Que também podem ser utilizadas para produzir cocaína e crack. Se pode ser utilizada, não é crime. Eu conheço um advogado e ele me afirmou isso. Não é porque uma coisa pode ser utilizada que ela é utilizada, entendeu? Quando você anda na rua com pedaços de arma, não quer dizer que você está armado. Não sei se estão me fazendo entender. Adivinha o DDD. Porra, a carinha dele. Está cheio de filtro na cara. É o influencer Renato Cariano. Eu gosto muito. De crack. É. Olha aí, ó. Puta que pariu. Caralho, o cara é cheio de escultura. Foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. Puta que pariu. O SBT teve acesso com a exclusão... Pô, paizão, isso aqui é break in bed total, mano. Olha isso aqui. Isso aqui não é para fazer suplemento, não, mano. Desculpa. Não quero fazer aqui o juízo de valor. Mas, porra, isso aqui não é para fazer merenda, não. A exclusividade é o inquérito que aponta um outro suspeito, Fábio Spínola. Puta que pariu. Olha a bundinha. O que é isso? Queria um remédio para emagrecer rápido. O cara trouxe o crack e a água. Querem crucificar o menor. Esse Brasil é fico. É, maninha. Crack não pode, não. Crack é... Crack, além de ser crime, é pesado. Na cidade, se chama de um novo médico restador. Debera de ter mafiosa. Cariano e nafanador. Sua na pena, no respeito. Cariano, mafanona, na pegado. Havia sido preso em maio, em uma outra operação. Hum, hum. Todo mundo foi preso, menos o rapaz. Esse rapaz deve ter uma índole boa. Fábio era o intermediador do esquema criminoso. Puta que... Isso é ketchup. Isso aqui é ketchup. Quem entra já trabalhou na Helmans e na... Aquela outra lá é... A outra lá... O elo com os traficantes. Isso aí eu já não sei. Rancho, rancho. Foram apreendidos 100 mil reais em dinheiro. Olha, se ele fosse cracudo, esse dinheiro não estava nem aí. Ele já teria queimado esse dinheiro para crack. Até então, inocente. Esse produto vendido no mercado negro e o... Já não gostei. Já não curti essa merda desse mercado. ...utilizado para o aumento, o volume da droga, chega a valores estratosféricos, né? Imaginando que o quilo da cocaína esteja entre 3 e 5 mil dólares. Tá sabendo, hein? Hum, tá sabendo, hein? Mas é ele que faz o crack. Por que ele ia comprar? Eu não entendi o que você disse, então eu vou só tocar três notas aqui, tá? Não entendi. ...a investigação, o esquema funcionava assim. A quadrilha usava laranjas para... Porra, a laranja é droga agora? ...fazer depósitos em dinheiro para a Anidrol, que produzia e comprava produtos quilos. As substâncias eram desviadas para... Olha! Não tem que ficar xingando os outros também. ...para organizações criminosas... Olha aí, olha. ...que usavam na fabricação de cocaína e crack. Só isso? Ao todo... Só isso? Ah, gente, eu vou te falar. Se os produtores de crack pagassem imposto... Não, é errado do mesmo jeito. Crack é muito ruim, galera. Crack é muito ruim. Não vou defender, não. Não vou defender, não. Mas até então, ninguém sabe de nada, né? A polícia identificou 60... Crack é zoado. ...ações suspeitas. Os produtos têm mais ou menos entre 20% a 30% de pureza e o resto... A covardia superando o... Crack é zoado. Olha aí, seus cabiçudos. Farid! Olha só, Farid! Se eu te pego, Farid, eu limito-lhe a porrada! ...produtos químicos que aumentam o volume... Isso aí é vinho. Até então, não tô vendo droga nenhuma. Chega a essa quantia de 19 toneladas... Caralho. As 12 toneladas de produtos químicos apreendidas... Foram avaliadas em 6 milhões de reais. Pô, não é foda. A investigação... Mano, eu vou te falar. A chance do concorrente... Porque o meio da maromba, você sabe, né? Que é só filha da puta, né? O meio da maromba é só miserável. Tem a chance de ser a concorrência plantando... Coisa pra foder ele. Mas... Se fosse eu vendendo crack, o Cariani não ia me defender. Então, eu quero que o Cariani se foda. Não sou amigo dele. Quero que ele queime na cadeia. Foda-se. Se for provado, você vai pra cadeia. Foda-se. Foda-se. Se fosse eu vendendo crack... Nem vocês que me dão dinheiro a defender. Imagina a Cariani. Então, vai malhar no inferno. Começou depois que a Receita Federal Chamou uma farmacêutica multinacional Para explicar depósitos... Hummm... Me explica da onde veio esse dinheiro. A agências bancárias. A empresa disse Que não fazia esse tipo de operação. Que as pessoas identificaram... Agora, filha, agora tá todo mundo, ó. Tá todo mundo, ó. Vê nada. Tô fora. Tô fora. We should legalize crack. Que não eram funcionárias E que não tinha negócio Com a fábrica Que permitiu as notas fiscais Ixi, Maria. Segundo a Polícia Federal Os nomes de três grandes indústrias Foram usados. Neste vídeo... Puta que pariu. Olha aí, ó. Divulgado em uma rede social Renato Cariani diz Que não tem conhecimento Sobre o processo Que não é o segredo de justiça. Por isso que ele não sabe. Tá em segredo. Pra produzir crack Nacionais e internacionais Uma empresa que trabalha Totalmente regulada Então Pra mim Pra minha sócia E pra todas as pessoas Foi uma surpresa É, foi sim. Olha, rapaz. Vou te falar o negócio, hein. Oi, Cariani. A polícia pediu a prisão preventiva De três suspeitos Inclusive de Renato Cariani. Porra, mano. Mas ele tá shapeado. Verdade seja dita. Ele fazendo crack ou não Ele tá no shape, mano. Tá ligado? Isso aí te tem que... Porra. Natural? Natural? Natural, aí tu Shape todo empedrado. Malhou até ficar só o pó. Para de... Para com isso. Boa noite. Boa noite. Minha mulher saiu seis da manhã Pra ir na padaria E voltou agora. Ela disse que estava esperando Sair o pão. Ela é perfeita. Ela é perfeita. A namorada tava te traindo, meu filho. Com o padeiro. Acorda bem cedo. Ele abre a padaria. Ela foi ver o cacetinho. Mas a justiça negou. Negou. Professor de química E de educação física. Hum... 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 Hello, Cariani. You are in a big trouble In Brazil. People in Brazil Are trying to get you Under arrest. Relax. I'm a huge fan of yours. E aprenderam 12 toneladas de produtos químicos. Ah, mano, 12? O que é 12 toneladas? O que é 12 toneladas? O Ministério Público pediu à Justiça a suspensão das atividades da empresa e as prisões preventivas de Cariane... O que é isso? Aí é foda. Aí é pico. Porra, mas... Porra, o que é isso? Prenderam o Babidi. Um olho no peixe é todo agarrado. O que é que está aqui? Caralho. Um olho no Renato e um olho no Cariane. Um... Ah... Puta que pariu. É, paizão. Durante as investigações... Coisa tá feia, puta... Por que ele emitir nota falsa? Não é, pergunta pros caras que estão defendendo ele aí. Eu tô é... Eu tô é rindo. A torre de Babel vai cair, hein? O anjo vai chegar, hein? Quero que se foda. E a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, uma foto revelou que o e-mail aparece no computador de Fábio Spínola. Fábio e Cariane são amigos próximos, como mostra essa... Olha a carinha dele. Caralho. Outra foto tirada em um restaurante. Segundo a polícia, Fábio intermediava a venda dos produtos para os traficantes de drogas. Puta que pariu. Cariane e a sócia dele, Roseni Dorti... Porra, essa mulher... Pô, parece o peixe do Fortnite, viado. Caralho, aquele peixinho do Fortnite. Que merda. Trocaram mensagens sobre uma possível fiscalização da polícia na Anidrol. Em uma delas, Cariane... O que o craque não faz? Graças a Deus, esta semana... Arrascaeta. Coé, cara. Que arrascaeta, cara. Coé, mano. Que arrascaeta. Uá, mafé! Graças a Deus, esta semana é curta. Poderíamos faltar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Olha. Trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Olha. Em 2014, hein. E ainda se refere aos policiais como vermes. Aí ela está certa. Aí, acho que ela devia ser inocentada. Em seguida, pede à sócia que apague as mensagens. Para o Ministério Público de... Que pique, hein. São Paulo, não há dúvida de que se trata de um esquema criminoso. Que movimentou... Apagou o que sabe. Quase 4 milhões de reais. Não é? No outro trecho da conversa entre Renato Cariani e a sócia dele, fica claro que a empresa investigada negociava os produtos químicos de maneira ilegal. Que porra, e tem como... E tem como fazer crack legalmente? Procurados, os advogados dos outros citados não responderam. Crime, mulher. Que isso, cara? Não, isso aqui eu não vou ver, não. Tá doido? Caralho, virou crime ser mulher? Caralho. Caralho. E aí Obrigado.